O primeiro homem a pisar o continente da Antártida foi um caçador de focas americano, John Davis. Chegou em 7 de fevereiro de 1821, mas o fato só ficou conhecido em 1955, quando encontraram o diário de bordo do seu navio. Nem todos os peixes vivem apenas na água. O peixe gato, o bagre, os gobídeos e os peixes voadores, entre outros, podem viver fora d'água. Comigo mesmo, gente.